A Tempo Estou Percebendo Que Nosso Tempo Está Vencendo Eu Quase Que Já Estou Vendo Nosso Mundo Transformar E Essa Transformação Já Não Tem Mais Solução Eu Sinto Doer Meu Coração Que Falta O Pouco A Chorar De Pensar Na Violência Ninguém Toma Providência Acabou Até A Consciência Se A Gente Bem Pensar O Que Dizem Mercadorias Encarece Todos Os Dias Existe Muitas Famílias Que Até Fome Vai Passar O Nosso País Brasileiro Fracassado De Dinheiro Devendo Pro Estrangeiro Eu Nem Sei Como Vai Pagar É Falado Por Muita Gente Se Trocar De Presidente Por Um Outro Suficiente Talvez Pode Melhorar Olha A Minha Sugestão Não É Só Trocar De Presidente Com Muita Fé E Oração Deus Pode Nos Ajudar Ele É O Nosso Melhor Presidente Para O Adulto Inocente Com Saúde Ou Doente Ele Está Em Primeiro Lugar Vejo Muita Gente Vejo Muita Gente Falar Que Está Triste O Mundo Nosso Mas Só Pensa Em Negócio Não Reza Nem O Pai Nosso Na Hora De Deitar Muitos Filhos Seus Pais Enrolam Passam A Mão Na Sua Sacola Falando Que Vai Pra Escola Vai Pro Escuro Namorar Quando Seus Pais Nem Sonham Já Perderam A Vergonha Estão Usando Maconha E Aprenderam Até A Roubar O Nosso País Brilhante Já Está Cheio De Assaltante Menina Nova Gestante Muitas Delas Sem Casar Criança De Deu Em Deu Espero Que Deus Do Céu Nos Cubra Com O Seu Véu Pra Poder Nos Amparar Termina A Composição A Deus O Peço Perdão Que Derrame A Sua Benção Eu Quero Lhe Acompanhar A Deus O Peço Perdão